O termômetro está marcando 46 graus. Tem um caminhão que passou com pneu furado agora por nós. Está quase saindo a ele. Ela pode voar a qualquer momento. O que deu? Ué, 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 não, não fala isso. Vocês estão conseguindo, olha isso daqui na térmica. Não podem. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Oi, meu bem. Oi, meu bem. Bom dia Bom dia Acordamos aí no corpo de bombeiros voluntários da cidade de Ceibas Aqui na Argentina Uma das noites mais tranquilas Ué, eu não acordei nenhuma vez, nenhuma Dormemos super Então hoje nosso objetivo é tentar se abastecer Um pouquinho com o que faltou Tentar ver se tem algum mercado grande aqui Um pouquinho maior ou um pouco mais de variedade Aí inclusive pegar a água para seguir em direção a Zárate Mas que a gente não pretende chegar hoje Porque isso é um 72 km Um 70 e poucos né Quase 80 80 km Sem posto no caminho Sem acostamento E de mão Não é mão dupla De via simples Ou seja vai ser mais difícil do que foi até aqui Pelo menos o vento é a favor Mas o resto vai fazer com que a gente vá render menos E vai parar no meio do caminho ou por ali Tentar fazer o máximo possível Para daí amanhã tentar passar a Zárate É que se não nós chegaríamos em Zárate na boca da noite E não é isso que a gente pretende né Porque é uma cidade muito grande Para quem não sabe Zárate é o começo da província de Buenos Aires Um atravessar de província Todos prontos Vamos sair dos bombeiros Vamos sair de cá Foi muito tranquilo Uma noite muito boa Nossa Duas noites seguidas assim bem tops E vamos passar agora no mercado de novo Acho que tem um maior aqui pra frente Pelo que falaram né É o bombeiro falou que tem aqui assim seguindo Então bora lá Olá Olá É o mercado aqui? Sim Sim Aqui Eu sei que é necessário Um mercado grande Uma grande É esse? Supermercado Supermercado? Não é? Sim, mas aqui encontra a Coruca Aqui pode ser Encontramos então Acredito que seja um dos maiores mercados aqui Até perguntei pra um senhor ali Ele comentou né Supermercado? No é? Não Não tem supermercado Aqui é muito pequenininho mesmo Assim todo mundo passa se cumprimentando É Espírito de interior mesmo É muito Muito legal Parece que é muito Muito seguro Nós até tava botando a bicicleta ali O cara já falou que é muito seguro Não passa nada Cara Não precisa se preocupar Que bom que ainda é seguro Ainda tem cidades aqui assim também Bom, agora vamos pegar o básico Pra uns três dias Acreditamos que precisamos de uns três dias Até passar a Zárate E ficar Se quer dar Ficar mais um tempo em algum lugar Com mais estrutura né Que a gente precisa pra editar vídeo Que a gente tá Basicamente agora Uma semana Só gravando Sem editar vídeo né Eu consigo editar com a bateria do Note Mas ela tá acabando Aí eu não tenho como Rendernizar o vídeo Que é deixar ele Processando e criar o vídeo Pra eu conseguir jogar no YouTube Isso aí eu preciso de energia elétrica Até agora Consegui só o posto último Aí eu consegui um vídeo Aí eu preciso de todo o resto Que a gente tá gravando até aqui Bom, a Lini voltou do mercado Fui até ver com ela Os preços aqui estão ok Comparando ao Brasil Sempre comparo ao Brasil A nossa região E tá ok mesmo A carne em geral E o que tem de barato também São os doces Ah, a gente pegou Média Luna Média Luna Pegou a primeira vez Nós pegamos Média Luna Que é um doce comum aqui né Típico E olha só E bananas Não tinha maçã Não, mas nós temos maçã Ah, tem? Tá É amanhã Vai tá mais completa ainda Mas aí a Média Luna Fica pra depois Se vocês quiserem saber O que tem dentro Que nem a gente sabe E tem outro Sim, tem E eu acho que tem o mesmo doce Que a outra A gente provou uma Eles nos deram pra provar Pra comprar E a gente pegou Três de um tipo E três de outro A gente mostra aí Depois degustando Provavelmente no fim do dia Ou de lanche Aí agora a Lini Vai ter que resgatar Uma bolsa dela Porque não tem espaço Ou teria Não, no balde Eu acho Eu comprei um O que que mais Tu vai falar Um pacote de farinha Farinha? Farinha de trigo? Você não tinha visto Porque daí eu posso fazer Nossa própria maçã Isso Isso E aqui ó A gente não resistiu Pegou um Gatorade Cara, isso aqui Devia ter no Brasil Um litro É verdade Não sei por que não tem Um litro Ou é mais que um litro Esse é maior Do que aquela outra Que a gente pegou Não, era a mesma coisa Não, era 990 e alguma coisa Quase um litro Essa aqui é 1,25 E aqui tava 11,50 11,50 Comparado De 500ml Que a gente pegou lá Sim, eu pedi a coca Esqueci de falar Pediu ontem a coca Era, não lembro agora em peso Mas 15 pilas 2 litros de coca 15 pilas Normalmente assim No mercado A gente não encontrou mais barato Que isso até agora Então isso aqui tá valendo mais Pra hidratar no caso E aquele outro refri Que a gente pegou ontem Era muito bom Vale muito a pena Era bem bom Muito bom Tipo uma Sprite nossa É, exatamente O gosto assim Idêntico ao Sprite Que mata a sede junto Também A gente vai ter que matar A vontade da coca ainda Em algum momento Vamos desembolsar Pra lembrar da coca Em algum momento Muito especial Mas isso aqui é uma delícia Vamos fazer um pouquinho Legal que a gente pode botar Gelado aqui Tomando esse resto no caminho E manter gelado nas garrafinhas Boa Dá bom dia pro pessoal Aqui na câmera? Sim Olha Aqui Opa Muito obrigado Brasil Obrigado Graças São muito gente fina Muito legal Os pessoal daqui Oi Graças Graças Bom dia Vamos ver então como é que é a Ruta 12 O pessoal em geral É muito gente fina Até agora Não encontramos Ninguém Mal caráter No caso Oh louco Olha a Vila A via Que tem aqui na cidade Olha que bonito Não é delícia Banco entre Deus Olha lá Apresentação Apresentação Bem na apresentação Vamos É bem na apresentação Olha parece um verso gaúcho que ele está cantando Igualzinho Tem a mesma Que tem guardrail aqui É uma Tu acha que tem como ir até lá? Tu acha que tem como ir até lá? Tem que ver se o guardrail está aberto Quer que eu segure aí? Já vou aí A gente foi até o final dessa estradinha aqui com esperança de chegar até a faixa Aí o guardrail está nos impedindo Vamos ver se a gente consegue Claro Aqui é É muito guardrail Isso a gente viu até agora Ainda bem Ainda bem Tiene acostamento Mas Bueno Agora daremos início à Ruta 12 E pra você que é novo aqui neste canal Sejam todos muito bem-vindos Nós saímos lá da cidade feliz no Rio Grande do Sul Atualmente estamos em Ceibas na Argentina Quase entrando na província de Buenos Aires Mas estamos indo rumo ao Ushuaia Bora Ainda temos 3 mil quilômetros Então fiquem aí acompanhando Que aventura vocês terão demais É melhor olhar realmente Tchau 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 11h30 da manhã O termômetro está marcando 46 graus Acham que é mentira Olha ali É isso É que ele está direto no sol Inacreditável A gente também está direto no sol Mas o ventinho ameniza, né? Ameniza? Não parece, não Eu acho que a sensação térmica está 35 35 Eu acho que sim Não, hoje também não está mais arrumado O vento está a favor O vento está a favor Já fizemos 20 e poucos fêmeos 21 Uh Não fiz a trança hoje Mas estamos voando igual É Mas hoje a gente também não sabe onde vai parar A gente só está indo até em direção a Zarat Não sei se a gente passa a primeira ponte hoje ou não Tudo depende de que horas nós chegar lá Vamos vendo ao longo do caminho Põe tampa na panela Paramos Agora a hora de almoço Achamos um único Acredito ser um posto de combustível Mas assim Precário Bem precário Aqui Não tem nome Não tem nem no mapa A gente por acaso achou Que estava procurando sombra para almoçar mesmo Aí achamos essa aqui A sombra é muito boa Porque na ruta mesmo não tem nenhuma Não Estava bem difícil Aí a gente É Tem os guarde-reios Aí até aqui rendeu Basicamente a mesma coisa que rendeu até ontem 27 km 27 e paramos Meio de meia também Foi quase exatamente o que foi ontem Mas aí vamos Bater um largado na cozinha Agora no posto O que temos para o cardápio? Carreteiro Boa Porque eu fiz a carne molida ontem Deixamos pronta Né? Na parguinha É Hoje estava em Bateron E a gente deu Isso É bem mais rápido Água quente eu consegui lá com os bombeiros ainda Com a estrutura deles Água a gente já se preparou para ficar na ruta Mas Acreditamos que como está rendendo bastante A gente tem Quantos quilômetros até Zarate? 24 É 34 e até agora rendeu 27 E normalmente a gente está fazendo Ou a mesma coisa De tarde De quilometragem Ou mais Normalmente Então a gente acredita sim Que vamos parar antes A gente vai chegar lá Relativamente cedo Não muito tarde Perto Mas a gente vai parar antes Tem umas duas pontes bem grandes A gente só não sabe se passa a primeira ou não E tem muito camping lá Eu acho que hoje vai ter que ser em camping Por ser muito perto da região metropolitana Então não é muito seguro Ficar embaixo de ponte Como a gente estava fazendo É o começo da província de Buenos Aires Então tem que abrir o olho Só que os campings aqui Ao contrário de muitos outros Ao longo da Argentina Pelo que dizem A gente não pagou nenhum até agora Ao contrário de ser gratuitos Eles são caros São Se assemelham aos campings do Brasil O camping do Brasil é absurdo Agora tá Subiu que não é viável mais quase De 50 pra cima né É Eu vi uma ali tá 40 Não Do Brasil eu tava dizendo Ah do Brasil é Não é isso É quase É que vale a um quarto É Um quarto barato O Brasil tem campo de 80 reais É É absurdo pra campo Isso eu não consigo aceitar Mas enfim Aqui Ela viu que é em torno de 40 né É Os mais assim Acessíveis Não 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 é Não é acessíveis a palavra Ah não de estrutura Estrutura Os que tem melhor estrutura Que são mais silenciosos Não tem aguas a arras Essas coisas São mais caros Que é de 40 a 60 reais Pelo camping Ah verdade Mas os outros Que são mais assim Não tem preço também Mas pelo que eu ouvi O que comentou É que a região ali Buenos Aires Não Na verdade Nessa ponte Que tem ali uns 10 campings São quase todos O mesmo preço Tão caros e iguais Ah eles não podem fazer Um muito barato Outro né Ele não pode fazer Um preço desigual E a maioria deles É com pesca e paga Porque é na beira do rio Todos eles Então tem muito pescador Então como é de sexta pra sábado Pode ser que encha muito Eu acho que amanhã Enche bastante Hoje e amanhã Hoje talvez nem tanto E aí seria Mais amanhã É Mas amanhã de amanhã Que vai começar a lotar É verdade Mas aí a gente Vai estar indo embora É A gente pretende Só passar a noite mesmo E aproveitar Se tiver estrutura Muito melhor ainda Na verdade Se pagar Eu quero estrutura Tem essa questão Ah eu vi que um deles Era a faca E só tinha tomada No banheiro E eles desligam de noite Essas coisas aí Que eu acho injusto Que tem muitos No Brasil São idênticos Assim O cara tem um pátio lá Não tem uma sombra Cinco então É normal Passarem a faca Assim Mas a gente Não compensa Pra nós pagar Um camping Pra ter estrutura Se a gente não vai ter A estrutura Então É melhor pagar Um pouquinho mais Que nem esse De 40 pila E ter a estrutura Necessária E tá pronto Rango Top né Ai tá bem quente Tá quente Quente E caiu aí Deu da forma Boa Tá cheio de formiga No da Zizi Se ela não quer As formigas querem Viu Ela tá no sol Vem comer Zizi Ele é de Faxinaldo Soturno Tá fazendo 34 anos Quem manda parabéns Aí beijo Está muito caliente Mas temos que sair Tem um caminhão Que passou Com pneu furado Agora por nós Tá quase saindo Ela pode voar A qualquer momento Ele tá na nossa frente Agora Achei que até ia voar Na gente No caso Ele tava parado Por causa que o pneu Tava furado Mas Assim ivas Tava furado Viu Tava furado Esta da uateации Pompensando Tava furado Aprega Esta da Tava furado Fazendo Tava furado Tava furado Esta lá Não Tava furado Apesón mas A polícia camineira aqui, aí parece que eles confiscam alguns carros e eles estão numerados para Leilão. Acredito que seja isso, mas tem muito veículo parado do lado da pista e eles estão parando muitos aí. É, do lado da pista. E aí, do lado da pista. E aí, do lado da pista. Mas parece que aí, ó, é aqui que a luta ia terminar. E aí, do casal, Julie. Ai, 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 eu ia mostrar para lá, que eu não posso. É para buzinar. Aí vai ser atendido. Tantarantã, tantarantã, tantarantã. Vejam isso aqui, ó. Olhem de onde chegamos. Olhem só o câmbio que nós achamos. Achamos do lado. Do lado da estrada. Entramos e viemos. Não, é dessa vez não conseguimos por si só. Não, deixa eu explicar. Vocês estão vendo lá no fundo. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma ponte giga enorme. Então, é a ponte de Zarate. A gente conseguiu. Chegar na primeira ponte. Chegar na primeira ponte de Zarate. Acho que já pertence, né? Já. E assim, nós chegamos aqui, agora era umas quatro e pouco da tarde. E aí, a gente decidiu, por prevenção e segurança, parar aqui mesmo e deixar aquilo ali para amanhã. Porque isso não vai ser tão fácil. Tem essa e mais uma, muito grande. Porque tem duas pontes gigantes que tem que passar e a parte para nós passar é bem estreita. A gente não sabe se consegue passar de boa. Talvez seja um pouco mais difícil do que a gente imagina. É, e se não for nem andando, se for só empurrando, cara, isso é um... É uns dois, três quilômetros. Dois ou três. E aí, a gente demoraria muito e chegaria de noite em Zarate. Que é uma cidade. Que já nos alertaram várias vezes de que Zarate está muito perigoso e que nós não era para ficar lá de jeito nenhum. Nem de dia e nem de noite. Então, nós preferimos vir aqui e ficar num camping antes da ponte. E amanhã a gente faz todo esse percurso durante o dia. Para parar depois de Zarate lá num local mais seguro. De novo. E aí, para a nossa segurança, a gente decidiu pagar, né? Que às vezes é melhor tu pagar do que estar enfiado em algum lugar e levar em tuas coisas, né? Ou até pior. Ou até pior. E aí, a gente preferiu, então, gastar um pouco aqui. Que o preço é igual ao Brasil. 42,50, né? 42,50 por pessoa. 8.500 pesos. Mas assim, é um camping bem estruturado. Como vocês podem ver, olha só. Muita sombra. Muita sombra, olha. Graminha cortada. Muitas mesas com parigias. As parigias são pagas também a parte, né? Pelo que eu entendi. Mas nós não vamos usar, então... E cara, muita sombra. Muita. Aí tem tomadas, banheiros. Eu não sei se é aqui ou lá pra trás, mas eu sei que tem pra lá. Aqui tem banheiros também. Duchas. Tem duchas calientes. Então assim, para hoje teremos mais uma excelente noite. Aí, aí, aí. Quase que ela joga na água. Tá louco? E a gente tá então aqui na beira do rio. Que rio seria que esse? Ah, eu li na placa, agora não consigo lembrar. Vamos ver. Se eu souber onde tá meu celular. Rio Zarate. Não, não é. Rio Zarate. Rio Paraná, Guaçu. Paraná, Guaçu. Paraná, Guaçu. Paraná, Guaçu. Rio Paraná. Rio Paraná, Guaçu. É, aqui tem uma província e Paraná também. Ó. Aqui tem os nossos hipopótamos. A gente tá... Aqui, ó. E Zarate é aqui. Que vai ser o nosso desafio para amanhã. Amanhã é um novo dia. E a gente se desafia. E aqui temos hipopótamos. Hipopótamos no nosso rio. Tô brincando. Particular. Mas aqui é um... Banhatão. Como é o nome? Sei lá essas plantas aí. Esqueci o nome. O nome dessas plantas, eu não sei. Igarapé e Guarapé. Guarapé? Igarapé, eu acho. Não sei se é isso. Ô louco, até do outro lado. Olha que macho, velho. Bonito, né? E a gente viu até capivaras no caminho. Elas devem vir pra cá mesmo. Então, vamos montar nossa carpa. E vou até aproveitar para lavar umas roupas. Que estão... Tenebrosas. É, eu vou editar. E agora chegou o grande momento. Que a gente falou pra vocês. Vamos experimentar uma guloseima típica daqui. Medialuna. Tanto falam dessas medialunas. É bem falada mesmo. Nossos amigos lá do... Que a gente fez lá no... No posto. Em Uruguaiana. Falaram. O Felipe e a Juli. Que que deu? Ué, 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 ué. E não. Não me... Não. Não fala isso. Cara... Ah, eu não sei como explicar isso. Qualquer coisa que coloque naquela mala dela fica com gosto e cheiro de sabonete. E eu acho que a gente estragou nossas guloseimas então. Não sei se é eu, mas eu tô sentindo. Ah, não é possível ali. O que que tu tem nesse sabonete? Isso não é comum. Isso não é assim, eu acho. Eu só guardei o sabonete. Não tem cheiro. Joga esse sabonete fora, a gente não precisa de sabonete. Mas já é outro. Joga ele fora também. Média Luna tem gosto de sabonete. Não compra. Não, eu não tô acreditando que a gente jogou fora de... Sério. Quanta coisa a gente já perdeu dentro dessa tua mala? Mas o que que eu vou fazer? Não colocar coisas de comer onde tem sabonete. O sabonete podia ficar até fora. Meu Deus, mas ele tá dentro de outro saco. O que que ele tem aqui? Eu vou comer isso aqui só de raiva. Mas não agora. O que que tem aqui dentro, será? Gostaria de saber, mas tem gosto de sabonete. Ah, sério? Nada. Ué? Ah, sério? Eu tava louco pra comer isso agora com sabonete. O que que mais a gente estragou em outro episódio? Foi? Ah, café? Não. Não. Não, o saco do café. O saco do coador de café a gente conseguiu estragar lá em Caçapava. Porque só colocou na mala dela também. Não, ficou em cima da mesa. Junto com o sabonete. Junto? Tava lá na mesa. Em algum momento foi misturado. Eu não sei o que tem com esse sabonete. Mas é outro. Bom, mas eu achei que não era pra por osmose assim que... Tá, dentro da mala, pegando o sol, acredito que seja. Eu achei isso. Mas eu falei pra não botar uma coisa de comer. Porque... Não, tu tem duas malas. Aí tira de uma, bota o que não tem pra comer nessa. Aqui também tem coisa de comer. Aí... Não cabe. Não é possível. Bom, vamos comendo sabonete então. E depois eu vou... Editar vídeo. Os mal não são todos com gosto de sabonete. Tem o sabão aí junto. Se chegarem aqui, comprem Medialuna e não coloquem com sabonete. Aí esse aqui é muito bom também. Não sei qual é o nome. Ah, eu esqueci lá. Mas ele não tem outro gosto. Tá muito bom. Acho que isso aqui é goiabada e... Queijo? Não, esse não é queijo. Não, esse não é salgado. Creme? Tipo creme que eles fazem. É muito bom. Meu Deus, eu não tenho água. Preciso de água rilada. Eu vou comer outra. Acabou a nossa água também. E, acreditem ou não, essa bichinha não cansa, gente. Ela não para. Mas também, né? Olha esse lugar. E enquanto isso, eu já estava montando a casa. Porém... Porém, a área ali, tu tem que ver que ontem quebrou, né? Então... Hoje? Hoje de manhã, né? Então, tu tem que dar uma olhadinha ali que eu não consegui encaixar. Tu falou? Quebrou ou não? Não sei se a gente falou. Não, não falei nada. Ontem de noite, montando o acampamento, do nada, escutamos um... Quebrou a vareta. Do nada? Da área. Montando, é. Aí, hoje de manhã, desmontando... A mesma coisa, quebrou mais um pouquinho. Quebrou mais um pedacinho. Aí, agora a gente tem que ver ali pra dar uma enjambrada de novo. Ah, pra gente... A gente acha que as varetas estão começando a ressecar. Porque tá quebrando uma atrás da outra, né? Todas. Todas estão rachadas. Eu acho que vamos ter que ter uma casa... Opa! Acho que vamos ter que adquirir uma casa nova por causa disso. Porque as varetas não tem como comprar separado. Eu não. Ou é a barraca inteira ou não é nada. Então... É uma paralela. É. E aí... Por causa das varetas que estão quebrando, talvez a gente vai ter que adquirir uma casa nova ainda. Muitos vão pedir qual é o tipo da barraca, então... A nossa barraca é a Sairos 2 da Nature Hike. A gente adquiriu ela, ó... Há uns 6 anos atrás que a gente fazia montanha. Faz montanha, né? Então pra nós essa foi o melhor custo-benefício em relação a isso. E por isso ela acabou vindo com nós na viagem também. Porque de chuva ela aguenta bastante ainda. Ela tá... Ela é bem boa. Bem top. Pra tudo que ela já passou, tadinha... Ela é muito boa. E aí o Fer foi lá comprar hielo. Porém, Notina não tinha hielo em... Boteja. Só em bolsa. E deram 3kg. Aí é muito pra nós. Nós não íamos conseguir aproveitar tudo. Aí ele pediu se teria como a gente congelar pra amanhã, então. Aí eles só encontraram... Aí eles só nos deram... Encontraram e nos deram esse pedaço aqui, ó... De uma boteja. Na metade de uma boteja. E daí nós vamos usar agora. E... Pra garantir pra amanhã pra nós sair. Já que vai estar muito quente. Eles vão deixar congelando pra nós. É. Bem queridos, né? É, eu comprei 2 litros. Aí eles conseguem deixar, né? Amanhã a gente sai com água gelada. É. Porque daqui em diante a gente não pretende parar. Não. Daqui é só tocar até... Passar zárati. Que é isso? Ah, aché que isso era fino. Que é isso? Ah. Achei que isso era fino. e ainda quero fazer uma jantinha especial hoje. Não sei se vai dar tempo. Eu vou tomar cima e depois eu vou tomar dois. Está desde que nós chegamos jogando bolinha. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Então, eu voltei do banho e, gente, sabe o que eu descobri? A cor que eu estava era de bronze mesmo. Mas também era um pouco de sujeira. Eu aproveitei e lavei cada centímetro do corpo porque, olha, estava muito bom. Nossa, que ar. Pôs um banhozão. Aí eu cheguei aqui no acampamento. Cara, e a gente está sendo atacados. Adivinhe pelo quê? Olha isso. Olha isso. Isso aqui são mostiquinhos, sei lá o que que é. Mas tem muito mosquito. Querem ver? É só eu ligar a lanterna. Não sei se vai dar para ver na câmera. Olha, eles estão vindo na GoPro, na mão. Meu Deus, cara, é muito mosquito. Essa é a água que a gente falou aqui. Olha, o mangue aqui no ar. Não fecha? Não fecha. Olha só. Vocês estão conseguindo. Olha isso daqui na térmica. Não podem. Vocês estão vendo? Gente, de onde é isso? O que eles querem na térmica? Água. Tá? Tá cheio ali do lado. Tá cheio d'água ali. Eles querem a minha água. Aí estão de sacanagem, né? Cara... Não tem como ficar aqui fazendo comida. Meu... Tá. Não tem como eu deixar... Olha só. Não tem... Isso tudo é mosquito, gente. Mosquito. Tá impossível ficar parado. Ai... Eu tava aprendendo de comer. Ai... Olha, eles vêm na roupa. Meu Deus. Ah, tem que... Ah, aquelas roupas de apicultor, hein? Apicultor. Meu chapéu. Se nós conseguirmos sobreviver a isso aqui, amanhã a gente continua. Ah, é sério? Pá! Será que nos outros lugares tá assim? Eu não vi ninguém se debatendo. Sabe em lidar com isso. Será? Eu não preciso de mais do que a lâmpada, mas a lâmpada ilumina pouco, que não deixaria. Pois é, bem pouca essa lâmpada. Ou vamos ter que esperar um pouco o horário passar, né? Sei lá. Ai, olhezinha na testa. Meu Deus. É que pode, né? É. É, galera. Eu estava empolgada pra fazer o Largados na Cozinha hoje, que eu traria novidades. E aí? Porém, foi cancelado. Por motivos de força maior. Cancelado. Gente, sério. Impossível ficar ali fora. Mostra aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ah, não. Não sei se dá pra ver. Só tá lotado. Ali fora simplesmente infestou de mosquito e não tinha nem como nós ficar parados. Eles ainda conseguem alguns passar. Não tinha como fazer nada, na real. Porque eles viam na boca, na cara, nos olhos, nas mãos, em tudo. Além de picar, né? Além de picar. E aí, eu ia fazer... Eu ia fazer mosquito de janta. Com certeza ia ter mosquito, porque... Olha, se bem que se nós juntasse todos eles dariam meio quilo de carne. Olha, tá aí uma ideia, hein? Pra economizar. Não sei como nós vamos juntar. Então, a gente vai fazer o quê? Comer pan. Sim, vamos comer pan. Porque eu não tenho nem como cozinhar na área, porque sem um mosquiteiro não tem como aguentar. E aí vamos comer pan com salame, dulce de leite e deu. É, pena que a Fo tem que dormir ali, ó. É, a Fo vai ficar lá fora. Nossa, tô brincando, gente. Rapaz, a guria já tava aqui dentro há muito tempo. Ela que tava fora dos mosquitos e nós tava lá, tava se brigando com eles, mas não conseguimos vencê-los. Então, será hoje por isso. Vamos comer pan. Matar os mosquitos e aí sim dormir. Que bom que tem isso aqui, senão não tem como dormir. Imagina se fosse largados e pelados. Largados sem barraca. Aí... Meu Deus. Aí ferrou. Esse não tem como. Vou largar dos pelados mesmo é difícil, hein. Pode ter certeza. Mas nós não vamos ficar pelados e nem sem barraca. Ele tá cheio de sangue. Olha isso, cara. Eu achei até que era outro. Não sei se vai dar pra ver. Não sei se é meu sangue. Ele tá vermelho, vocês tão vendo? Dá pra ver sim. Ele tá vermelho, cheio de sangue. Olha isso. Fui que nojo. Ele pode fazer doação de sangue se ele quiser. Meu Deus do sangue. Ele não precisa comer uma semana. Ele tá gordo. Ele tá gordo. E tu sabe o que vai acontecer contigo? Nós vamos ter mais. Ai, filho. Ai, olha o que ele fez. Não, mostra isso. Não pode. Ah, não. Agora tu foi longe demais. Tá, tinha que matar ele. Ah, mas não assim. Ah, mosquito não tem utilidade. Que bicho chato. Que bicho chato. Enfim, a lua está linda, maravilhosa novamente. Tô vendo ela daqui. É. Acho que vamos ficando por aqui, né? É. E vocês não vão querer ver nós comendo pão, né? De novo. Eu acho. Amanhã nós vamos comer. Amanhã, é. Quem quiser ver, olha o início do próximo episódio que a gente... O café da manhã vai tá top pra amanhã. Vai ficar. É. Então é isso. E sem mosquito. O Largados na Cozinha de hoje vai ficar pra uma próxima. Prometo que vai vir com novidades. Então, muito obrigado por quem ficou vendo até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Deixe no comentário, salve os sapos. A gente precisa de mais sapos no mundo, galera. Salve os sapos. Salve os sapos. E as pererecas grandes. Isso. Ah, e pra você que tá assistindo na TV, não se esquece de dar o seu like, hein? Tá bom? É. Na TV é possível também. É. Mas no celular é um pouco mais fácil. Dá o like e comenta ali. Entra no mesmo vídeo pelo celular, dá o like e comenta. É. Então é isso. Valeu e até a próxima. Tchau, fozinha. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.